Um trato de cama, um baita online chama Uma pentada de gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat max nessa porra aí Nessa cultura de improvisação Marulhos é o caldeirão, Marulhos é o caldeirão Oh, 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 oh Tranquilo e calmo, eu chego fazendo meu rap Eu vou mostrando que na base aqui cê é moleque Sabe por que aqui eu vim pra intercalar É a torcida do time mostrando que ninguém pode parar Ae, então pode vir, tranca a rodovia Porque é freestyle de noite e também de dia Sabe por que agora toma chá de camomila A vida é boa, sabe pra quem nunca cochila Nós não cochila, nós não dorme Sobre os conforme, cê tá ligado Hip-hop é veste, é uniforme Não entendeu? Mano, agora alucina Hip-hop uniforme, uniforme, uma rima Uniforme então, é pra mim, é pra você Cê sabe que cê perde, pois não mando proceder Então deixa que eu te dou uma aula de RAP Me chamou de moleque, cê se fudeu sem conhecer Então, toma aí, melhor ter postura Porque o cavuto acaba, eu faço tua sepultura Depois tu falou de cochila aqui no corte Parceiro, eu nunca durmo, o sono é primo da morte É isso, mano, que tu tem que entender Um olho aberto, outro fechado Esse é o RAP, por que esse cara não faz poeia E via direta, meu olho pode tá fechado Minha mente sempre aberta Foi chave, vamo passar vibe Oi, tão conversando pra caralho, hein, mano Caralho E aí, família, cês ouviram a Zima, certo? Primeiro round Muito barulho pra quem gostou das Zimas do PH Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das Zimas do Dubai, né? E vai no A0 e tudo que vai Volta! Campanhe no beat Aí, ó, parceirão, aí também tá vendendo os bagulhos, certo? Aê, família, levanta a mão, geral, certo? Geral, caralho, vai vir marinho Você veio pra limão, veio pra morso, rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Muito rolê é animar Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o Caldeirão Eu quero sentir sua energia Que conecta a frequência da minha poesia Cê tá de Ferrari Mas cê tá no desespero Igual o perfume da Ferrari Hoje ele não deu nem pro cheiro Desculpa É igualzinho um jogo de sinuca Acabando com a tua vida É como a peça na tua nuca Tu tá sentindo frio Desculpa, eu tô vazio Meu peito tem solidão Teu pensamento é infantil Irmão Por que tu julga até sem conhecer? Tu te perde nas palavras Na questão de R.A.P Tu falou de trancar rodovia Clima é crua Parceiro, mano Eu sou preto Não tranco, eu só tranco a rua Eu entendi, então falo pra tu Porque agora quem tá abrindo os meus caminhos Mano é o próprio Exu Não, entendeu? E mano, agora eu quero mais que você se exploda Realmente eu não dei pro cheiro Eu sou a Ferrari Eu sou a essência toda Entendeu? Agora mano, eu vim fazer aqui o hip hop Na moral, me chamando de criança Você não passa de um snob Falou até de morte Por isso que agora Aqui eu rimo pra pó Se você não sabe a morte e a vida Tão brigando juntos na gangorra E tem gol Agora eu vim te matar Eu vim pra esplanar Sabe que agora, mano, na sua cara Que eu vou amassar Sabe por que? Da minha frente você some Mano, a primeira criança e moleque É se achar sujeito homem E os barulhos pra quem gostou das rimas do baile Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do PH Terceiro round, então chega geral, certo? Aê, PH começa Duas rimas, quatro vezes de cada Aê, vamos chamar Levanta a mão aí, família Passa, vai pro leg, caralho Vamos, 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 vamos Ó, ó, ó Nasce pra contar história Hoje nasce pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você nasceu pra fazer Você nasceu pra contar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uh, 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 uh Ah, ah, ah Uh, 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 uh Você falou que eu não tenho essência Você sabe, né, mano O que eu chego fazendo É melhor você refeitar Ou vira-lata Na verdade, mano Até essência é Malbec Gold Então cê respeita é Gold Placa Entendeu? Por isso nós emplaca Agora, mano, cê sabe que aqui é a sua cara Nós já arrasta Sabe por que, mano? Vê, nós puxa até no grau E arrasta, mano, logo a sua lata E aí, 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 aí Era que o dia que tu falou Porque na minha frente tu parece uma mania Eu tô achando, mano, até que tu tá gaguejando Tu não tá firmando até na tua poesia Você tá falando até de essência Não tem penitência que eu tô nessa trilha Minha receita é pela matilha A tua essência só é de baunilha É, eu entendi, sabe que eu chego fazendo aqui nesse improvisado Solta as manias, faço rap de dia As manias de matar e me sentir debochado Entendendo isso vai passar pro seu lado E mano agora aqui na improvisada Toma cuidado que a RZ já falou Mas é Guarulence e espanca a criança mimada E eu, tá usando a outra rima? Eu acho que esse cara que ele tá desesperado Eu tô entendendo mano que tu é Guarulence Mas diferente desses caras, pai tu não tá avançado Deixa, eu te conto como é que se faz Sabe que tu é de plástico, sabe por que? Que eu sou debochado, que eu sou coringa Eu te mato, sacado Mó da hora mano, cê sabe que eu chego aqui nessa improvisada Só que mano aqui sorrindo é felicidade Sabe por que mano agora cê não arruma nada Mano olha como que eu chego fazendo agora Nessa fita que você entra em regime Mas aqui não é do clima Mas cê tá ligado mano, que dá risada aqui a sua cima Guarulhos aqui eu me sinto em casa Porque eu piso num solo sagrado Já minha mente é um solo fértil De tanto inimigo que tá enterrado Tu não faz uma ideia, tu não é um MC Desculpa, eu tinha um objetivo na minha vida Adivinha meu parceiro, eu vim e cumpri Então você é um político safado Sabe o que eu chego fazendo agora Eu te explico aqui verdadeiro É do típico que mata a inocente e depois fala Foda-se eu não sou coveiro Cê viu você não é coveiro Mas eu vou te explicar verdadeiro Agora que bagulho assim Ele é um coveiro Que agora mano ele morreu pronto com a cova Viu sabe porque meu parceiro tu gaguejou Porque essa era uma decorada no compilado Que é uma cova Na verdade eu não sou coveiro Cala tua boca que eu te faço cavar tua própria cova É assim que funciona Desculpa irmãozinho Que acostuma Tu achou mesmo que tu ia me ganhar Pena que rima tu só mandou uma Caralho, cê é louco E ae família Antes foi o terceiro round, certo? Vamos dar uma atenção aí pros moleque Pros moleque que tá rimando pra caralho E ae, e ae Burane de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do PH Ae, e ae Infelizmente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dubai, né? Ae Pra ele pra cima faixa